E aí pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de transformação de webconfig no nosso cenário de DevOps, tá legal? Vocês têm me pedido bastante e eu resolvi trazer esse vídeo para vocês. E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é Júlio Arruda, eu sou MVP Microsoft e estou aqui hoje para trazer para vocês mais um vídeo sobre Azure DevOps, o antigo Visual Studio Team Services ou VSTS para quem aí já era mais familiarizado com a plataforma, não é isso mesmo? Bom, vocês me pedem bastante vídeos sobre isso, o pessoal que tem feito o meu curso também me pediu um vídeo sobre isso e eu resolvi colocar aqui no canal para vocês falando um pouquinho sobre o processo de transformação do nosso webconfig, como é que a gente faz a transformação do webconfig, dos nossos projetos para alterar chaves, alterar connection strings nos nossos ambientes, tá legal? Então, é isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje. Mas antes, se você ainda não está inscrito no canal, já desce a tela aqui, já clica no sininho, já clica no botãozinho inscrever-se para ser inscrito no canal, já clica no sininho para também não perder nenhuma das notificações de novos vídeos, já deixa seu like aí e também não se esquece, tá? Compartilha o vídeo com seus amigos. Bom, como eu falei, o vídeo de hoje vai tratar sobre alteração de webconfig. Para que isso serve, tá? Eu dei uma citada superficial agora há pouco, mas basicamente é para a gente poder trocar valores nos nossos ambientes no decorrer da nossa implantação. Com a Azure DevOps a gente pode automatizar todo o nosso processo de deploy de acordo com cada ambiente, mas dificilmente, é muito pouco provável, a não ser que você tenha uma infra 100% clonada e isolada, de que os valores do ambiente de dev sejam iguais, os valores do ambiente de homologação e sejam iguais do ambiente de produção e de quaisquer outros ambientes que possam ter aí no seu processo de implantação. E como é que a gente resolve isso? No cenário de DevOps a gente precisa resolver esse tipo de coisa. Então, nós adotamos o processo de transformação de webconfig. Claro, eu estou falando isso para projetos .NET, tá? Eu não estou abordando isso para projetos Java, Python ou qualquer outra linguagem que você esteja utilizando. O conceito provavelmente vai ser o mesmo, mas o modo de execução possivelmente vai ser diferente, tá? Porque aqui eu estou usando um recurso do .NET, tá? Nesse projeto aqui de exemplo para vocês, para poder fazer a transformação desse webconfig, tá? Parte dele vai ser um processo do .NET chamado xdt transformation, tá? E o restante vai ser a parte de tokenização em si. Essa parte de tokenização em si, eu acredito que ela vai ser genérica para qualquer coisa que você for fazer. Porque por mais que não tenha o xdt transformation em outra linguagem que você vai fazer, e por mais que possa não ter algo similar nesse ponto para você, você pode bolar um esquema de tokenização dos seus arquivos de configuração e usar esse mesmo ponto da parte de transformação dos tokens que eu vou mostrar aí, lá no processo de release, tá legal? Bom, então o que a gente vai fazer aqui para aprender um pouco mais sobre transformar, esses configs, tá? Então a gente vai para a tela aqui do computador agora, eu estou com o meu Visual Studio aberto já, e a gente vai criar um novo projeto, tá? Eu vou criar um novo projeto do tipo web, tá? Cadê aqui? Web. Eu vou criar a SpNet Framework mesmo, eu não vou criar o .NET Core não. Eu vou colocar em uma pasta para mim aqui, disco D, git projects, vou colocar aqui dentro. Transformation. Ok. Vou criar o Abforms mesmo porque eu só quero o config, então isso aqui para mim não muda tanto, tá? Vou deixar assim mesmo, ok. E aqui ele está criando o nosso projeto para que nós possamos trabalhar com ele aqui e executar o nosso processo de transformação, tá? Assim que ele terminar aqui, a gente já volta na tela. Bom, pessoal, ele já criou aqui o nosso projeto. O que a gente pode ver aqui? Na parte do WebConfig, nós temos aqui o WebConfig, WebConfig Debug e Release, tá? É esses carinhas aqui que ele usa para fazer o processo de transformação do nosso WebConfig, tá? Aqui, ó, nós temos o WebConfig propriamente dito, com todos os nossos valores, tudo bonitinho, tá? E aqui no WebConfig Debug e Release são os passos para a execução do XDT em si. Que se você fizer a compilação do seu projeto em modo Debug, ele vai transformar o seu config baseado nesses valores que você colocar aqui. E se você fizer a compilação do seu projeto em modo Release, ele vai fazer baseado nesse outro carinha aqui, legal? Então, basicamente é isso. Você tem o seu WebConfig, daí tem o WebConfig Debug e Release, que você coloca os valores a transformar aqui dentro. E o que a gente vai fazer? Dentro desses WebConfig.debug e .release, nós vamos colocar tokens, tá? Nós vamos transformar os valores que nós queremos para tokens, para daí, no nosso processo de deploy, nós realizarmos a devida transformação para os valores propriamente ditos que vão entrar naquele ambiente, tá? Se vocês ouvirem um barulho de furadeira, um vizinho chato que acabou de começar a furar a parede aqui, tá? Infelizmente, quando a gente grava de casa, a gente não tem como controlar 100% do barulho das coisas, né? Fazer o quê? Bom, então, voltando aqui, eu acho que agora ele parou, pelo menos parou um pouquinho. O que a gente vai fazer? Eu vou utilizar já a Connection String, como ele sugere aqui. Eu vou tirar a Connection String aqui do comentário, tá? E eu vou substituir todo esse valor aqui, que é o Data Source que ele colocou. Cadê? Deixa eu comentar isso aqui. Vou colocar underline, underline, Connection String. Underline, underline. Esse aqui vai ser o meu token, tá? Que eu estou transformando. Então, eu vou ter a Connection String lá no meu WebConfig completo. E quando eu compilar ele para a release, ele vai transformar esse valor aqui da Connection String para isso aqui. Para esse valor aqui. Deixa eu colocar esse aqui pequenininho. Ele vai transformar para esse valor, entendeu? Então, eu vou substituir o Data Source lá, tudo bonitinho, para aquele valor ali, underline, underline, Connection String, que é aquele valor que o meu processo de deploy vai entender que tem que substituir lá mais para frente. Beleza? Eu vou colocar esse cara tanto aqui na release quanto no debug, porque independente de como eu compilar aqui, eu quero que esse cara transforme. Para o nosso teste. Aqui, eu vou salvar. E deixa eu copiar essa Connection String aqui também. Eu vou colocar ela aqui dentro do meu config mesmo, tá? Vamos aqui, depois de System Web. E deixa eu tirar esses parâmetros aqui. Esses parâmetros de xdt não precisam vir para cá. Os parâmetros de xdt, eles ficam apenas lá no WebConfig Debug e no WebConfig Release. Beleza? Então, aqui nós temos a nossa Connection String, chamada MyDB. E nós temos aqui o Data Source bonitinho. Então, vamos salvar esse cara. O que ele vai fazer aqui? Nós temos aqui um config aqui dentro com o mesmo nome. E nós temos aqui, nós vamos setar atributos. E ele vai procurar o nome, tá? Então, se ele encontrar uma Connection String com o nome MyDB, ele vai fazer essa substituição que nós comentamos, tá? Então, essa substituição aqui, nós vamos realizá-la no processo de build, tá? Durante o nosso processo de build, quando ele for compilar a aplicação, o MSBuild vai realizar essa alteração, vai transformar daquele Data Source para underline, underline, Connection String, underline, underline, tá? Então, a gente já salvou isso aqui. Vamos submeter isso para o repositório. Eu vou adicionar a Solution.Source.Control. E assim que eu estiver pronto isso aqui no repositório, eu volto com vocês, tá? Bom, pessoal, então aqui agora, eu não sei se está dando para vocês verem bem aí, que está com a tela preta, mas eu vou mudar para o tema branco aqui de novo. Talvez fique mais fácil de vocês verem no vídeo, tá? Já temos aqui o nosso repositório, né? Todo bonitinho, com o nosso projeto. Então, aqui em diante, nós vamos configurar o nosso processo de build, tá? Então, vamos aqui no Azure Pipelines, Builds. E eu vou fazer um novo pipeline, tá? A gente poderia fazer em Emo, mas eu vou fazer no visual mesmo, eu prefiro o visual, pelo menos, por enquanto. E aqui, nós vamos selecionar o projeto, repositório, belezinha. E aqui, eu vou colocar um AspNet, já que é uma aplicação web. Eu não vou mexer em praticamente nada disso aqui, eu só vou trocar o pool de agentes, que eu vou executar na minha própria máquina aqui. Eu instalei um agente na minha máquina para poder fazer esse teste. E eu vou mudar um parâmetro aqui, o MSBuildArguments. Eu vou pegar esse cara aqui, que eu já deixei salvo. Vou colocar esse cara aqui no lugar. E eu vou pegar esse caminho aqui também. Para colocar aqui. E eu quero que ele copie a pasta Published Websites. Então, só fiz esses ajustes. Troquei o pool, vim aqui, passei um novo argumento. E vim aqui, troquei a pasta de publicação, para garantir que vai pegar tudo do lugar certinho, tá? Então, vamos salvar isso aqui. Vamos enfileirar. E vamos dar uma olhadinha se ele realmente vai executar como ele prometeu, que é fazendo a transformação daquelas chaves, tá? Então, aqui ele está baixando o repositório, vai fazer o nosso build, nossa transformação, e já já a gente volta aqui, tá? Assim que a build estiver terminada. Então, pessoal, o nosso processo aqui de build terminou. Então, vamos dar uma olhadinha se ele conseguiu, de fato, fazer essa transformação, tá? Como eu estou executando o agente na minha própria máquina, eu consegui ver esse arquivo localmente sem eu precisar baixar o artefato, tá? Então, eu vou aqui ver o caminho que ele pegou o artefato, ó. Deixa eu pegar aqui esse cara. Vamos abrir aqui o Windows Explorer da minha máquina. Tá vendo? Ele já pegou essa pasta, foi essa pasta aqui que ele subiu. E esse, o webconfig, tá? Vamos abrir ele com o Notepad++ aqui. E vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tá vendo aqui a parte de connection strings? Ele fez a devida substituição, como a gente comentou, tá? Então, o processo de xdt transformation, ele fez aquela troca do datasource para o valor que nós configuramos aqui no config.release, tá? Para underline, underline, connection string, underline, underline. Por que a gente fez isso? A gente fez isso para tokenizar o nosso webconfig, para daí, posteriormente, fazer todo o processo de transformação. Dessa maneira, fica mais fácil e mais prático de você poder transformar os valores do seu webconfig de acordo com cada ambiente, tá? Então, até aqui, foi uma parte bem específica. Eu mostrei para vocês a utilização do xdt transformation, tá? Isso aqui não vai funcionar com Java, pelo menos eu acho que não. Eu acho que não deve ter um recurso igual. Se tiver, realmente não sei. Mas, pode ser que tenha algum recurso similar em Java, em outras linguagens, que você faça esse nível de transformação durante o seu processo de build para tokenizar os seus arquivos de configuração. Se não tiver, uma outra solução que você pode ter, tá? É você ter um clone do seu arquivo de configuração já tokenizado, que daí, no seu processo de implantação, a gente vai fazer igual de agora aqui. A gente já vai substituir os valores só nesse arquivo tokenizado e você faz a troca do arquivo substituto pelo arquivo original, beleza? Pode ser feito algo assim. Mas, nesse nosso caso aqui, dessa nossa aplicação, nós já trocamos esse valor dentro do arquivo oficial. Como vocês viram, é o próprio webconfig da nossa aplicação, que já vai vir com esse valor substituído para a gente, no processo de deploy, realizar a substituição de fato, de acordo com o nosso ambiente, tá? Então, aqui a gente viu o XDT. Vamos dar uma olhadinha no processo de deploy, tá? Vamos aqui no Azure Pipelines, na parte de release, e vamos criar um novo pipeline para vocês verem como é que funciona. Eu vou criar um empty aqui. Vou adicionar o artefato à nossa build que acabamos de criar. Vou adicionar. E aqui, eu vou colocar para rodar também na minha máquina. Fica mais fácil de nós podermos enxergar isso. E eu vou adicionar uma task aqui chamada de transformation, tá? Tokenization. Cadê aqui? Token. Replace tokens aqui, ó. Do Guilherme Rouchon. Desculpa se falei seu nome errado, cara. Eu vou adicionar essa task aqui. E o que ela faz? Ela vai lá no diretório da aplicação que a gente configura. Eu vou deixar configurado aqui para a raiz. E a gente pode configurar para que arquivos de configuração ele vai olhar. No nosso caso, vamos deixar aqui o web.config para ele não precisar ficar olhando arquivos desnecessários, tá? E aqui, nos avançados, os prefixos dos tokens que ele vai utilizar. Como a gente utilizou aqui o nosso exemplo underline, underline, a gente vai colocar assim, underline, underline, tá? Então, ele vai buscar underline, underline o valor para ser substituído que tenha underline, underline também no final, tá? Então, se ele achar underline, 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 ele vai pegar o valor do meio para identificar a chave e substituir essa string pelo valor que nós configurarmos, tá? Então, só dessa maneira, ele já vai substituir o config. Mas ele vai substituir pelo quê? Que variável? Então, aqui na aba de variáveis, nós podemos ter as variáveis que nós vamos utilizar de acordo com cada ambiente. Deixa eu pegar o nome certinho que ficou essa aqui para não ter problema. Vou copiar aqui. E vou colocar o nome dela aqui. E vou colocar o valor como demonstração do vídeo. e aqui o nosso escopo vai ser o stage 1, que é esse stage que nós criamos aqui por default, tá? Então, se você tiver mais stages aqui, você vai ter mais escopos, tá? Então, se você tivesse o stage 2, você poderia criar uma variável aqui no escopo da stage 2 com um valor diferente e no stage 2, esse valor seria substituído por esse... esse connection string seria substituído por esse valor distinto que você configurou, tá? Então, para isso que servem os escopos. Você pode ter a mesma variável para vários ambientes com valores distintos, tá? Então, agora que a gente configurou aqui, como é bem simples mesmo, só quero mostrar para vocês que a troca funciona, isso aqui vai resolver o nosso problema. Então, eu vou salvar essa release e vou executá-la para você ver como é que foi o nosso processo, se ele realmente funcionou na tokenização, tá? Então, aqui, vamos enfileirar. Ele está executando nessa minha própria máquina para ficar mais fácil de ver os arquivos sem precisar baixar nada. Está aqui. Ele fez o replace dos tokens, tá? Está vendo? Ele achou o webconfig que fez replacing de token nele, tá? Vamos achar esse arquivo aqui dentro. Está aqui o nosso webconfig que ele transformou. Vamos ver se ele transformou mesmo. E está aqui, ó. Demonstração do vídeo. Legal, não é mesmo? Então, você pode ter esse processo no seu webconfig para transformá-lo para tokens no seu processo de build e depois do seu processo de build, quando for a implantação de fato nos ambientes, você ter aí a alteração dos valores de acordo com cada lugar. Se você precisa trocar o nome de servidor, se você precisa trocar a connection string do banco, como foi o exemplo que nós seguimos aqui, é basicamente a mesma coisa que você faz. Você usa o xdt transformation para projetos .NET, tá? Volto a frisar, porque eu não sei dizer se outras linguagens têm algo similar. Então, você faz o xdt e depois você faz a transformação do token propriamente dito, tá legal? Isso aqui vai resolver o seu cenário de ter variáveis distintas em ambientes distintos. Tá legal? Então, era isso que eu queria mostrar no vídeo de hoje para vocês. Espero que tenham gostado. Espero que seja útil para vocês. Desculpa aí pelo barulho do vizinho que está furando a parede o seu horário, tá? E espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se você não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Já clica no joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos e espero ver vocês aqui nas próximas semanas, tá legal? Aquele abraço!